Dinheiro é algo que é difícil de se ter e muito fácil de se gastar Ainda mais pra quem tem videogames, né? Porque realmente os jogos hoje em dia estão um pouco caros Mas não se preocupe porque apesar da Joinville Games ser uma loja de games A gente também aqui está presente pra você, pra ajudar a sua carteira E não só para fazer você comprar da gente Por isso que hoje a gente vai trazer aqui pra vocês 5 ótimos jogos grátis no Playstation 4 Começamos nossa lista com Hawken E esse é um daqueles jogos que você fica surpreso quando você percebe que ele é grátis Porque os gráficos são espetaculares e o gameplay é divertidíssimo Hawken é um FPS onde você controla um mecha e um robozão gigante E você atira em outros mechas Não tem muito mais o que eu falar Acho que é o jeito mais fácil de eu resumir o que se passa nesse jogo E é isso aí cara, o resto é diversão Você tem diversos estilos de mechas pra você escolher Diversas armas, diversos estilos de movimentação Então o jogo tem bastante variedade e é grátis cara Além disso é muito divertido Você se diverte atirando nos outros robôs E você está com a consciência limpa Porque não tem pessoas pilotando os robôs São apenas robôs Então né, matar robô não tem problema né É de boa Porque não é um ser vivo Então você só destrói ele Você não mata Então tá de boa O segundo jogo da nossa lista é Let It Die E esse é pra você que curte jogos no estilo Dark Souls Porque é isso que ele é Não tem muito mais o que eu falar Ele é um Dark Souls free to play Um Dark Souls grátis Nele você controla aí um personagem que você cria Você cria a aparência, tudo bonitinho E também cria os status lá né Você escolhe quantos pontos você vai botar em cada coisa Esse tipo de coisinha Deixa lá o seu personagem do jeito que você quiser E vai subindo num prédio gigante Que tem vários andares E enfrentando zumbis e monstros Variados durante esses andares né Por esses andares E o que acontece é diferente um pouco quando você morre No Dark Souls isso aqui acontece Você volta lá pra bonfire né Pra sua fogueira E depois você tem que voltar pra pegar a sua experiência No Let It Die é um pouco diferente Quando você morre o jogo cria meio que um zumbi de você E você pode ir lá voltar e enfrentar esse zumbi Esse zumbi fica com a mesma força que você tava Então é um tipo como se fosse um boss a mais aí Dentro da fase Então é bem divertido E se você derrotar esse boss Você ganha algumas né Algumas recompensas Então cara eu que sou um grande fã Da franquia Dark Souls Recomendo bastante Já joguei bastante aí o Let It Die E é show de bola É óbvio que é um jogo grátis Então você tem que considerar isso Na hora que você for ver Alguns quesitos do gameplay Não vai ser tão refinado quanto o Dark Souls Mas porra de graça Tá valendo a pena O terceiro jogo da lista é ele Pass Light E o que é o Pass Light? Nada mais nada menos é do que o modo My Club Do Pass De graça Pra você jogar É isso aí É o Pass O jogo mesmo Pro Evolution Soccer Que tem todo ano E todo ano Acaba saindo essa versão O Pass Light Pra você poder jogar Esse modo My Club De graça Lá no Pass Então é um jogo completo Não é um jogo diferente Não é um jogo com menos gráfico Com gráfico mais feio Com menos Inteligência artificial Nada É o Pass normal Que você tá acostumado Pra você jogar online Só que é só esse modo My Club Pra você Ter a sua disposição Né cara Então vale muito a pena Ainda não saiu O 2019 Então né Ainda só tá o 2018 Pra você jogar De graça Mas 2019 Provavelmente Vai sair aí No final do ano Ou no começo do ano que vem Então preste atenção Mas eu gosto de botar ele aqui na lista Porque eu acho que vale muito a pena Pô é um jogo De futebol De graça E não é um jogo Meia boca Não é um jogo inferior Não é um dos dois grandes Que a gente tem aí É o Pass Então cara Vale a pena Você baixar E testar Pelo menos começa testando aí No 2018 Já que você não tem 2019 Você pode jogar online Normal Não é uma demo Não tem time limitado Você pode usar Tudo que você tiver E cara Vale muito a pena Eu acho Foi onde eu recomecei A jogar PES E eu recomendo a galera E a testar Em quarto lugar Nós temos Blacklight Retribution Mais um FPS Aqui na lista Só que dessa vez Ao invés de você controlar Um mecha Você controla Um robô Ou um cara Com uma armadura É Eu ainda estou em dúvida Eu não achei Nada escrito Ali na história Do jogo Se você é um cara Ou se você é um robô Então eu não sei Mas o que interessa É que você tenha aí Alguns poderes Entre aspas Baseados aí Nessa sua armadura Ou nesse seu corpo Robótico Então é bem legal É bem no estilão Do CS mesmo Você vai andando E atirando com a arma Normal Não tem muita firula Mas você acaba tendo Alguns Alguns poderes especiais Como eu falei Para você utilizar Baseado aí Nessas armaduras Então tem tipo Radar Tem poder para você Atirar mais forte E tal Tem um monte de coisa Que você pode utilizar Aí no Blacklight E de novo É um FPS de graça O gameplay é bem divertido É bem coeso Assim Não tem muito problema Parece ser um FPS Muito bem feito Você não vai ter Bug e tal Parece ser um jogo Bem resolvido Nesse quesito E cara É de graça FPS é sempre legal E vale muito a pena De você dar esse teste Além disso Os gráficos eu achei bem legais Eles são um pouco Cartunescos Assim Eles não são Estão focados no realismo Eles tem meio que um Cell shading ali Por cima deles E achei bem bonito Achei bem diferente E é bem legal A gente dar Essa observada E dar Essa chance Para alguns jogos grátis Que as empresas Acabam fazendo Que a gente acha Geralmente que eles Não tem muita qualidade Mas o Blacklight Prove para a gente Que realmente Isso é Uma mentira E para terminar Fortnite É o modo Battle Royale Do Fortnite É óbvio Que já está aqui Você sabe Então não vou falar Mais nada É Fortnite Já falaram Para caramba Desse jogo Tem dois gameplays No canal de Fortnite Se você quiser ver melhor Então vai lá Vai Fortnite Não preciso falar mais nada Tchau Fortnite Mas é isso aí pessoal Esses foram aí Os cinco jogos grátis Que a gente tinha Para trazer aqui Para vocês Para hoje No Playstation 4 Deixe aí nos comentários Se faltou algum Outro jogo grátis Que você sabe Que tem no Playstation 4 Que a gente não botou Aqui nessa lista Quem sabe A gente traga aí Uma segunda lista E também Deixe nos comentários Se você gosta De alguns jogos Que estão aqui Nessa lista Se você joga Se eu falei alguma besteira Referente a eles É sempre bom A gente aí Conversar nos comentários Beleza No mais é isso aí Por favor não esqueça De deixar aquele Joinha maroto Para a gente Na divulgação De seguir As nossas redes sociais De acompanhar Os outros vídeos do canal Se inscrever no canal E é isso aí tá No mais eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês E também aquele delicioso Beijo